Olá, meus amores, vamos porque essa foto aí animou o dia ontem, né? Ela foi postada pelo Roberto nas redes sociais dele e o pessoal ficou super animado, obviamente. Eu não vou dizer detalhes ainda, que eu acho que isso é um celular. Enfim, pode ser, né? Mas pode não ser também. Bom, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre Sandokan. Essas são as últimas imagens, as últimas fotos que saíram. Também saiu um vídeo da LuxVid, né? Onde ele entrega as armas e tal, porque terminaram as filmagens agora, real, oficial. E, de acordo com a jornalista Bir Jane, que a gente sempre acompanha, ela falou o seguinte, as filmagens da primeira temporada da série Sandokan, estelada por Jane Amann, composta por oito episódios que duraram quatro meses de gravações, foram concluídas e será transmitida no canal italiano Rai. A nova versão de Sandokan terá três temporadas no total. Ela disse, estamos orgulhosos de Jane Amann, que trabalha arduamente há muito tempo, tanto física quanto mentalmente, para a série, se preparando há três anos e que nos representou, no caso os turcos, né? Com sucesso no cenário internacional, estamos aguardando novas boas notícias. Então, essa foi a notícia que saiu da Birjen. Eu vou colocar esse... Eu não sei quem é essa moça, gente, que tiraram fotos, não colocaram. Não sei se é uma pessoa famosa, se era alguém que estava ali, mas essas fotos dele foram de agora e transformaram num videozinho, nos stories. Eu vou colocar aqui na caixa de inscrição de onde que eu tirei. Geralmente, eu tiro muito do arquivo de Jane Amann, do Jane Amann's Playground, né? Que são os sites que eu acompanho, que eu sei que as meninas fazem um trabalho super sério, o Clube do Beijo também, enfim. Eu sempre falo das meninas porque eu gosto do trabalho delas, eu acho um trabalho sério. E aí, o trabalho sério, a gente, né, divulga. Bom, outra coisa que também teve... Tá todo mundo animado porque 21 de setembro ele está lá em Madrid. Então, também tiveram lives para explicar como é que vai ser o evento, outras propagandas sobre ele, né, em Madrid. Então, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas, por enquanto, então, as notícias são de que acabou sendo o Khan. A gente está com esperança, né, que ele volte a fazer tour pelo Jane Amann Fortino e quem sabe não venha no meu Rio de Janeiro, né, gente? Essa esperança é uma que morre. Eu sei que eu já ouvi em São Paulo, mas eu acho que ele ia gostar muito do Rio de Janeiro. Não é só porque eu moro aqui, não, tá? Enfim, o Brasil é repleto de lugares lindos e eu queria muito uma foto dele no Cristo. Eu não sei por quê. Eu sei lá, eu sei, né, porque é a minha cidade, mas porque eu sou muito católica e tudo eu acho bonito, assim, aquele homem bonito, assim, com aquele Jesus atrás. Oh, meu Deus do céu, é isso, né? Bom, vamos ficar aí com o videozinho dele também e com algumas informações e novas propagandas sobre esse evento. E aí 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 E aí